Parado, tá deixando os colecionadores completamente malucos. Já se inscreva aqui no canal do Glofimil Revolution, ativando o sininho pra receber as notificações. Sempre temos vídeos novos praticamente todos os dias, beleza? Esse vídeo é indicação do Arthur. Fala galera, aqui é o Bruno Gayle, estamos em mais um vídeo e o vídeo foi a pedido do Arthur, do amigo Arthur. Ele falou assim, Bruno, fala sobre os envios do Japão que estão travados, se há uma outra forma de envio e o que a gente tem que fazer, cara. A gente tá completamente maluco. Bom, primeiramente lembra do vídeo que eu falei sobre como está o mercado de colecionáveis atualmente, que eu fiz uma pequena análise como que tava no início e depois agora nesse segundo semestre. Não. Se você não viu, tá aqui no card, tá? Bom, lembra que eu falei que o dólar tava nas alturas devido também muito pelo foco da pandemia. Muitos lugares, muitos países não estavam exportando ou até mesmo recebendo determinados envios de outros países. Além disso, não falei também que o dólar tava alto também pela questão até das eleições americanas. O que aconteceu? Teve as eleições, o dólar caiu. O dólar praticamente deu uma despencada, né? Cara, eu tenho que trabalhar na... Eu vou montar um canal sobre... De ler o futuro, cara. Eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Pois bem, mas ainda os envios do Japão estão travados, né? Cara, por que os envios do Japão são travados? Alguns países estão recebendo e tal. Cara, a gente sabe que o Japão é um país muito sério e tal. A gente sabe que aqui no Brasil o Covid ainda tá, né? De certa forma, em alta, né? E o que que tá acontecendo? O Japão não tá enviando cartas, coisas mais básicas, mais malotes, caixas, etc. Produtos maiores e coisas e tal não estão enviando, tá tudo travado. E o que que tá acontecendo? Então, o pessoal até tem outras maneiras de tá pedindo envio, que é o DHL, né? Que é uma transportadora. Até um amigo meu chegou a perguntar, mano, esse DHL vale a pena? Ele é confiável? Gente, é confiável, é seguro, sim. Porém, é caro pra caramba, né? Porque tem toda uma logística, chega rápido, chega em questão de menos, acho que menos de uma semana, ou uma semana, ou até menos. E é taxa certa, tá? É taxa certa. Um amigo meu perguntou, ah, ele acho que ia pegar um buy, se não me engano. A loja ia mandar um buy pra ele. Falei, ó, vou mandar um buy pra vocês, pra você, mas é nesse envio DHL. Aí ele até perguntou pra mim, falou assim, ó, mano, é um envio caro, tá? É um envio caro, ele tem a sua caixa, a sua embalagem própria, etc. e tal. E a receita vai bater o olho naquilo, vai taxar. Você pode até pedir ele pra jogar, declarar o valor baixo, etc. Mas vai taxar. Não deu outro. Ele falou, ah, vou pedir que eu tô querendo muito essa. Fico, tô ansioso e tal. Falei, beleza. Resultado, ele pagou absurdo de frete e absurdo de taxa. Foi taxado. Ele falou, ó, eu poderia ter te dado mais atenção e ter esperado um pouquinho, até às vezes o envio voltar ou ter uma outra forma, né? Pois bem, muita gente tá pegando, no início, muita gente tá pegando via DHL, mas agora parece que deu uma diminuída, porque é um envio caro, é seguro, muito seguro, chega rápido e tal. Pra galera que tá ansiosa, é uma boa. Mas o problema é que você junta o frete mais a taxa, que é certeira, mano, você praticamente compra um clote novo no lançamento, tá? Não chega no Hades, não. Mas você praticamente compra um clote novo aí, um iOros da vida, por aí, nessa faixa. É caro, o envio é caro e o frete é caro. E a taxa é cara também, taxa na hora. Então, qual que é a minha dica? Eu tenho até figuras minhas que eu comprei, Jabu, o Shido, que vai lançar futuramente, no finalzinho do mês, início de dezembro, o Bado, Bado não, o Baia. O que eu tô fazendo? Tá quietinho lá na casa do vendedor que eu comprei, do fornecedor, tá lá quietinho, só esperando o envio, sempre me fala, ó, tô esperando o envio, ainda não foi, sempre me atualiza, ó, tem o frete, tem, a galera também tá pegando via navio, né, que também é uma opção, é uma opção. Então, eu não sei muito bem se tá sendo taxado ou não, alguns falam que tá, outros falam que não tá, só que o problema do envio marítimo, que é o seguinte, ele demora cerca de 3 a 4 meses pra você receber a peça, e sem contar que para em vários portos. Pode haver risco de extraviar? Pode haver risco, já que vai passar em vários portos, pode extraviar, pode se perder, pode roubar, pode ter pirata, é, os piratas lá podem atacar, dia que espera, não, mas é verdade, agora vocês tão falando negócio de pirata, zoando, mas é verdade, existe, existe piratas, existe galera que rouba em alto mar os navios, isso existe, pode até achar que é ilusão, pesquisa pra você ver, isso existe. É coisa que a gente já disse, ah, isso existia no século XVIII, cara, isso existe, século XVIII, dizer, sei lá, isso existe, cara, é, é foda, existe realmente. Então, pode ter essa demora, então, eu, pelo menos, pensei a seguinte, tipo, pô, se eu esperei até agora, pra que que eu vou, é, pedir pra enviar via navio, né, via por mar, pra demorar 4 meses, e sendo, e se assim que eu pedir pra envio, os envios do Japão de e-packet, né, que é o mais, mais em conta, tem seguro e tal, é mais tranquilo e chega, de certa forma, até rápido, e não vou falar zero taxa, mas a chance de taxa é menor, sendo que, eu, dentro desses, se eu esperei até agora, eu posso esperar mais um pouquinho pra liberar, e tudo tá indicando que parece que em janeiro de 2021, parece que o Japão vai liberar, tá tudo indicando isso pra, pra ser liberado, né, tem um, tem uma, uma regra que eles colocaram agora de etiqueta, que tem que ser, tem que ser, pra você enviar, você tem que assinar a etiqueta, tem que escrever lá, acho que é a mão, e tal, e botar a etiqueta, lá não é o, o, os próprios correios japoneses que vão preencher isso, não, é o, né, é você mesmo que tem que preencher, é alguma coisa do tipo, vai tá aparecendo um folderzinho aí, sobre essa notícia, que apareceu, mas, ah, tá tudo indicando que vai se normalizar em janeiro, né, tava sempre jogando pra frente, o Japão sempre esperando, mas tudo indicando que vai se normalizar em janeiro, bom, eu espero que sim, né, é mais fácil do que, vamos supor, imagina você tá agora todo ansioso, vai pagar um envio DHL caro pra caramba, o item chegou em meia de uma semana, mas você paga uma taxa cara pra caramba, e aí você vê, pô, esse valor que eu, aí no outro dia, uma semana depois, o envio do, o Japão libera os envios, você fala, poxa, eu paguei caro pra caramba no envio DHL e tal, por ansiedade minha, foi taxado, paguei mais uma porcentagem, paguei caro pra caramba pra receber um item, sendo que os envios foram normalizados uma semana depois, poderia ter esperado, o mesmo que não tenha normalizado, poderia ter esperado um pouquinho mais, é uma grana que eu poderia comprar um clot, dar entrada no clot, um carro numa casa, o que for, comprar uma televisão, um PS5, o que for. Então a minha sugestão é o seguinte, tô ansioso, pega pro seu biscoitinho, dá uma volta, espera, porque, cara, você esperou até hoje, dá pra você esperar mais um pouco. Se você comprou loja de lá fora, de alguém de lá de fora, o cara falou, ó, tá aqui o item, mandou foto direitinho, a gente fica tranquilo, relaxado, porque a gente tem que entender que a gente tá vivendo um momento caótico, no mundo todo, não é no Brasil, é no mundo todo, então, o que a gente tem que fazer é esperar e torcer pra que dê certo, e sim, o DHL é uma forma de envio, né, mas é aquele negócio, é um envio caro e questão de taxa, e no início tava todo mundo correndo atrás, DHL, DHL, agora a galera parou, porque é caro, é muito caro, então, não, eu, tipo assim, se você tá totalmente ansioso, tá até pra morrer por causa de um boneco, aí você pega o pago DHL e tal, e pronto, né, mas você, não, eu tô ansioso, mas dá pra me esperar um tiquinho, né, uma grana que aí, às vezes, eu posso gastar numa outra coisa, não precisa ser em coleção, mas eu posso gastar em outra coisa, eu espero, aí é o melhor que você vai fazer, porque eu tô fazendo isso, então, se eu estou, mas eu espero, né, aguardar aí.